Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu vivi Você vem comigo Eu pego esses machos Eu vi no bicho, mas eu levo você Não me mande embora Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos Eu vi no bicho, mas eu levo você Sua roupa, seu carro, sua comida Por isso eu quero E ter você, mulher safada pra mim Por isso eu quero E ter você, mulher safada pra mim Sou eu que trabalha e paga o som Por isso eu quero Eu tenho o direito De ter você, mulher safada pra mim Janaína Histórias Arrasa, mamãe, pai, 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 pai Amiga Rosa, minha fã, minha amiga Eu fui do meu paixão É o minha, tá aí, é o minha Minha fã, minha amiga Rosa Marcando o Brasil Seguindo comigo sempre Minha amiga Ana Minha amiga Rosa do fã-clube Ô paixão Lembrando que terça-feira agora Estaremos de volta Depois de muito tempo No espetil do galego Espetil do galego Ele pediu o seu marxão Vocês que pediram Foi vocês que pediram Não foi o galego que pediu o canal Foi vocês que pediram Eu sei disso que foi vocês que pediram Vai Amanhã estaremos lá nas quintas Lá no Loyos Na antiga Shellox Na São Geraldo Com a Aquela lá de Lima Mário Negócio Nas quintas com a São Geraldo com a Mário Negócio Tá bom? Ao vivo Quem manda é o povo O povo é a voz de Deus Xumar É bom Se a minha vida é errada Solta a voz aí Ninguém tem Solta a voz Mulheres apaixonadas Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Porque ninguém não manda em mim Só Deus Só Deus Não vai ser você Não vai ser você Já passei na sua vida E a minha vida eu esqueci Quem quiser que falem de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra eles Só tenho a dizer Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Tudo é Tudo é Valeu Diana Valeu Almeida Mal derrubar na ninguém Meu divulgador oficial Chuízo Suízo 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 Seu carro Parou de funcionar Pode ser bateria Procura alguém Nessa bateria Eu passei Na sua vida Seja Doar Funcionar E a minha vida Eu esqueci Quem quiser Que falem de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles Só tenho a dizer Se eu quiser Tomar Se eu quiser Beber Meu bem É a liberdade Tá aí Tá aí Se eu quiser Sair Eu saio Porque em mim De volta Para a dona Teresia E ali Desta dona Teresia Minha fã Olha a minha amiga Riana Não tem com nada Ninguém Amigo Liga Móveis Valeu Claude Um rio De interesse Vamos de uma cachaça Mas beba com moderação Sucatação de vírus Subiu Rico Melhor Vivo Viva 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 No segundo andar Meu apartamento Da sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíram Sob o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Valeu, César do Acionado Veio 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 De desespero Saí como um louco Correndo César do Acionado Aqui na braça Estava sem minuto E abracei Você Lágrimas caíram Lágrimas caíram Lágrimas caíram Me desculpe amigo Mas eu te confesso Lágrimas caíram Trabalho com César do Acionado Me leva Me leva Me leva pra algum lugar A César do Acionado A César do Acionado A César do Acionado E eu não podia acreditar Pensei que era assombrante Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte O calor de um Meu amigo Marcos Dizia claro No braço Na loucura Do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade E os segredos Senti o amor estremecer Na hora que eu estive entrando Num carro embossado de vir No fulpê Só a mulher, só a mulher Quando você chegou Eu te tratei E quando fez Sando comigo a noite inteira Alegamente Foi a canção De despedida Foi liberdade diferente Foi a última noite De amor Tua gente Tua gente Camila Almeida Almeida Se seu carro Aparece funcionar Pode ser bateria Procura Almeida A bateria E aí também Reconciona a sua bateria Valeu Almeida Fico na espera Pra ver se você vem A noite é muito louca Mas tá tudo bem Só falta você Agora eu tô de guerra Eu tô na espera, meu amor Me sujei um ano amanhã Você vai aparecer Um e meia felicidade Tudo mais o nosso Hoje eu vou te amar Pra valer De pé inimigo, corre devagar Há uma boca de louca de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo E não existe outra mulher Pra mim, oh Eu tô na espera, meu amor Me sujei um ano amanhã Óbvio que parece nada, meu amor Você me apareceu Um e meia felicidade E felicidade do Jesus Atenção nessa feira, meu Hoje eu vou te amar Vamos ver Eu tô na espera, minha noite Seja ela Você me apareceu Um e meia felicidade Duas horas Atenção nessa feira Bora no moral Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer Mais uma vez Lembrar vocês que amanhã A gente estará Lá no Na Lois Nas quintas No antigo Sherlock Nação Geral Com Com a Mário Negócio Não é isso? É dividir o seu paixão O evento começa a 20 horas Às 18 horas O evento Eu e meu parceiro Cleber Cassiano A voz O paixão Eu queria ser um anjo E não passo a fim Mas o que eu tenho é Comigo a fundo O moral das ele Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la De amor Quem sabe canta aí Vai, 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 vai Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão as minhas Aonde estão as minhas Se não chegamos Se não chegamos a ouvir Eu voltaria Aonde estão as minhas Aonde te deixei Não queria que ele chorasse Chorei Queria que lhe perdoasse Não lhe perdoei E eu queria ser um anjo E não passo a fim Antes do que estou Te daria um pato Chupiu da Heide Moral Língua e do rio Mas o que eu tenho é Olha o céu Fala, Luísa Eu só sei sonhar contigo Assim tanto o meu regresso Meu amigo Gaguinho Carlinhos Cadê você, Carlinhos? Tenho medo de ver Cadê o gato? Te amo Confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegamos a ouvir Se não chegamos a ouvir Se não chegamos a ouvir Eu voltarei Eu voltarei Aonde te deixei Não queria que ele chorasse Chorei Queria que lhe perdoasse Não lhe perdoei Não lhe perdoei Se não chegamos a ouvir Se não chegamos a ouvir Se não chegamos a ouvir Ali no São Paixão Logo após Ainda tem muito forró Pelo encerra aqui pra vocês Com os fuxiqueiros do forró Tá bom? Depois de nós É os fuxiqueiros do forró Amiga Adriana Obrigado Agradecendo mais uma vez a você Pelézinho Publicidade Pelézinho, Pelézinho Vem aqui Vem aqui Dê um alô aí pra galera Dê um alô aí pra galera Vá lá Boa noite, gente Aquele abraço Você que tá com o Daniel Ali no São Paixão Nessa voz maravilhosa Viu? Meu amigo Carlinhos Carlinhos Para Rodrigues Sabe Então, viu? Ao vivo É Diva Nilson Paixão Valeu, valeu Vamos lá Vá 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 E eu sem razão Estou dividido em amor, a paixão Coração bandido em silêncio Me livraindo com você Coração engenho é o meu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Outra que pecho em outra boca Dizer que já foi espanhol Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Vai, vai Mas decidi que assim não vai Que é contigo no meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só uma obsessão Não fica em seu outro coração Que perde o verdadeiro amor Coração gravando Dormi e me acordou Mas refugiei na solidão Coração Coração bandido em silêncio Coração engenho é o teu 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 Mas essa canção é linda demais O meu coração O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Quantas noites sem fim E sonhas desse amor Saiba não te direi De mim Sente O meu amor O meu amor É só É só me escuro Então No meu quarto Eu fico Vendo as mãos De uma paixão Sente O meu amor O meu sol É só me escuro Então No meu quarto Eu fico Vendo as mãos De uma paixão Eu fico E a paixão Sente O meu amor O meu amor É só me escuro E a paixão É só me escuro Quero ver as mulheres Cantando essa comida Cadê você mulheres Só no grito Oi mulheres Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tanto difícil Tanto difícil E a paixão E a paixão É só me escuro E a paixão É só me escuro E a paixão Moratão É só me escuro E a paixão E a paixão Todo dia É só me escuro É só me escuro E a paixão É só me escuro E a paixão Todos os sonhos Você levou 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 Então Me diga Que me lembra Dos meus velhos Todo dia Vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Antes de ir Antes de ir Valeu, Paulo Egex Vem, meu amor E vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Antes de ir Valeu, gente Agradecer Primeiramente a Deus E a presença De cada um de vocês Aqui Também restaurante Sabor do Sertão Lembrando que amanhã A gente será lá Nas quintas Na São Geraldo Com Eu esqueci o nome Da Avenida Mário Negócio Na São Geraldo Com Mário Negócio Vai ter Cleber Cassiano E Tevonilson Vaijão Lá no Lois Pela primeira vez Tá bom Galera das quintas Vai estar lá presente E quem puder aí A gente agradece Meu Gaguinho Chegou agora Meu Gaguinho Da Jei É só papo Esse é o gerente Deu o gerente lá Graças a presença De vocês mais uma vez Pelo carinho de todos Graças a mim De Chubinho Chubinho é o cara Que sempre tá me divulgando Dando essa força Maravilhosa Pra Ivanilson Paixão Eu tava ontem lá Na Superbook Você passou com o carro Tocando a Ivanilson Paixão Nas alturas Eu agradeço a você Meu irmão Obrigado De coração Dentro de uma sala De palma aí Pra Chubinho Da Sucata São Domínio Acaba bom Agora quando ele fica Bebe ele tá logo Só Valeu meu Raqueiro Valeu Gaguinho Tamo juntos Vamos embora Vê se apaixonou Vamos dançar A Forró Agora pediu Anilson Paixão Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão Valeu Sagina a pegada O teu beijo me fascina Eu me pego Quase um louco Dá você pra me tirar Da solidão As lembranças dos seus beijos O perfume do seu corpo A essência é a razão Valeu Marcos Taipu Se não faltam o teu riso Meu abraço É meu abrigo Tu morrendo Te salta Quem sabe que você Quem sabe que eu tenho Eu te amo demais Não consigo Não consigo Para amor De te querer Só falta você Só falta você Rasga Rasga Apenas de uma cidade As lembranças dos seus beijos As lembranças dos seus beijos Nem eu nem negócio Nem eu nem sequest defeito Não consigo te esquecer Eu te amo demais Toda noite eu falo No texto e na cama Só falta você Mais uma vez Eu te amo demais Não consigo Fala Jorri, Jorri Juro, Juro Você é futuro em meu mundo E se quer ser futuro Consigo te esquecer Eu te amo demais Toda noite eu falo Quando o outro fuma O coração palhaço Força pra ter gosto E fica no desejo Que o outro tenha sorte E longe o do outro A vida é toda errada O homem não se forca Com a roupa maluquada E a mulher nesse Quantas vezes E o freche A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando O homem se arruma Mas vai me lavar o cara Se banha e se perfuma Me liga pro amigo Adriana E jura nunca mais Vai perder nessa bolsa E a mulher se abraça A mãe diz obrigada E põe aquela roupa E agrada o seu tomado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas Meu amor Sou de mesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está malvente O amor que está malvente Quem olha não tem jeito Que o outro me dá embora E a força dá mais jantem E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está malvente A força da paixão que tem Os corações e uma história A força da paixão que tem Os corações e uma história O que jora sim Se quando foi embora Nem pensou em mim Você me disse adeus Sorrindo e eu chorei E dizem que era pouco Tudo que eu te dei O que jora sim Com o jogo do amor Eu não fui desreal Você jogou Trapaço e eu fazendo Natal retrovisor Dando apoio total E me deixou na perira De um ambismo E egoísmo seu E agora Chora Nem sabe que aqui dentro Do meu peito Existem marcas Do seu abandono Que tiram som E agora chora Mas eu nem sei Se chora de verdade E diz que está morrendo De saudade Amar assim Melhor no fim No que der o seu amor Com piedade Valeu Tô de guerra Vai descer Não vai trabalhando Meu amigo Lica Móvis Venanço Eletro Móvis Oh, que chora sim O jogo do amor Eu não fui desreal Você jogou Trapaço e eu fazendo Mal E me deixando A perira De um abismo E egoísmo seu E agora Chora Pedindo pra eu Voltar de qualquer jeito E sabe que aqui dentro Do meu peito Existem marcas Do seu abandono Que tiram som E agora chora Mas eu nem sei Se chora de verdade Quem diz que está morrendo De saudade Amar assim Melhor no fim Do que ter o seu amor Não houve verdade Não houve verdade Oh, trem Bora, turno em guerra Bora, bora, turno em guerra Vila Vila Valeu, Vila Valeu, Vila Eu sinto teu corpo De pele morena Minha menina De agitação Eu tô que torne Quem me segura Tô muito louco Tô de alto astral Você é minha vida O que me cura Minha mistura De peito e mal Meu coração batim Mais recitado Meu corpo vibra De tanto querer O teu naras De amor e vegano É um bocado Que eu quero comer Meu coração batim Mais recitado Meu corpo vibra De tanto querer O teu naras De amor e vegano É um bocado Que eu quero comer Vai Mandar um forte abraço Aqui pro meu padroncinador Oficial Nilson do Ferro Do Sucatão CD1 O moral de Pardandim Alô, Nilson do Ferro Vai chorar, vai Na Zona Oeste, Natal Zona Norte Nilson do Ferro Sucatão CD1 Ande te ver Acho seu choque Vale a pena Ali em você São os testos Escangou De pele morena Minha menina De essa situação Eu tô de tanto De que me segura Tô de um louco Tô de um gastro Você é minha Vida que me cura Minha mistura De bem e de mal Meu coração batim Mais recitado Meu corpo vibra Como é ruim O teu naras De amor e vegano A dancinha da gente A dancinha A dancinha Meu coração Vai Eu tô de muito De tanto querer O teu naras De amor e vegano É um bocado Que eu quero comer Meu coração bate mais vezes Só pega o sal Meu corpo De de tanto querer Meu corpo vibra Meu corpo vibra De tanto querer O teu naras De amor e vegano É um bocado Que eu quero comer Meu coração Bate mais vezes Se dá Meu corpo vibra De tanto querer O teu naras De amor e vegano É um bocado Que eu quero comer Que bebê agora, que bebê Vamos fazer bebê agora, que bebê Vamos fazer bebê agora Com Edivan e o Simão dá pra fazer Não tem hora, que bebê Vamos fazer bebê agora Que bebê não é isso pra fazer Não tem hora Rasga Ela me pede me pedindo pra volta Minha bonuca não pode mais vendar Ela me pede me pedindo pra volta Minha bonuca não pode mais vendê Eu vou sair de carro novo Acompanhado de gatinha Maixa na casa derrida Sagar na casa derrida Baixa na casa derrida Que bebê Vamos fazer bebê agora, que bebê Vamos fazer bebê, agora, que bebê Vamos fazer bebê, bora Com os braços de uma morena pra fazer uma melhora Tu quer bebê? Vamos fazer bebê, bora Que é pepim Vamos fazer bebê, bora Que é pepim Vamos fazer bebê, bora Com o carrinho de banho Júlio pra fazer uma melhora Rasga! Valeu, Poligat, queridas mortas Valeu, Marcos Daipu Marcos Valeu, Cleone Sempre registrando os melhores momentos Aqui na Terra É nóis, negão da internet Valeu, Carlinhos Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou muito sozinho Miniminha, meu amor Escrever cartas hoje eu escrevi Manda recado também que eu mandei Eu quero morrer se você tiver Miniminha, meu amor A solidão vai encamar comigo Se quem eu amo Não vou voltar Se você que soube no castigo Já chega, amor Pode voltar Pode voltar Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Manda recado também que eu mandei Manda recado também que eu mandei Eu não consigo esquecer de você Manda recado também que eu mandei Obrigado vocês, obrigado Obrigado, Coduro, coração Lembrando que da hoje ainda tem os fuxiqueiros Do forró Fuxica com eles, viu? É babado Obrigado, gente, pelo carinho de vocês Estamos juntos Lembrando que amanhã estaremos lá no bairro das Quintas Juntamente com meu parceiro Cléber Caciano A Voz Lá no Lions Na São Geraldo com Amiga Amaro Negócio É, é foda Na Amiga Na Amaro Negócio com a São Geraldo A São Geral com o Amaro Negócio Lá no mesmo Na Antiga Sherlock Tá bom? Amanhã a partir das 18 horas Vamos lá Meu amigo Martos Naipu Homem da Caça Da Caixa de Marcha Meu amigo Oziel Tá máximo distribuidora Esse cara Acaba bom demais Coração maravilhoso Já bebeu? Ó o rapaz Mas não tá bebendo não Não tá bebendo não A gente vai O jurado aqui vai Vai conversar Meu amigo Rodolfo Lembrando que toda quinta-feira Toda primeira quinta-feira do mês Tentando no São Baixão Lá no Boteco Arrumadinho E também terça-feira Tá confirmado Há pedidos Há pedidos do povo Eu vou estar no Espetido Galego Terça-feira Há pedido de vocês Até que fim Até que fim É porque ele Soltou o Sábado Real Soltou O Galego é um pouco seguro Ele sabe disso O Galego é amarrado É não Quem pediu foi o povo Quem pediu Cadê o Galego? O Galego é meu amigo Galego é meu amigo Mas porque tudo tem sua hora Tudo é no tempo de Deus Vamos embora Chama Chama Foi de uma vez Mas assim mesmo Vou sofrer Porque eu te amo Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora chega o minha vez De viver de Deus Quer Mas assim mesmo Vou sofrer Porque eu te amo Amo demais Amo demais Marinho do trigo Aquele abraço Que delícia Que delícia Esperem por mim Gilson do Mangueira Vai Vai de uma vez Você me usou Você me tinha Assim Eu não te quero mais Galera, faça na seasa Trabalhadores Abraço Mas assim mesmo Vai sofrer Porque eu te amo Amo demais Porque eu te amo Demais Porque eu te amo Demais Porque eu te amo Demais Agora garçom Bota cerveja Pro meu povo Garçom Olha o atendimento Aí pro meu povo Vamo, meu irmão Rasca Creone O rito é interno Mas essa eu gosto Que verdade É linda Ela é linda demais E eu não acredito Que ela é linda Dona da minha cabeça Ela vem do carnaval E toda paixão Recomeça Ela é bonita É bonita demais Não há um ponto seguro O futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Morena do forró A máscara esbata no Brasil Onda da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Essa se a minha sede Milhão de vezes E a sede de agosto É de menino Subaixão Isvaldinho Moral Da ilustra Essa beleza Que eu sinto Firmeza e paz Se eu nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Vai, carlinhos Rasga O meu repórter da boca do povo Sempre divulgando o trabalho Já de Danielson Pachão Obrigado, meu irmão Dona da minha cabeça Ela vem como carnaval Dona Pachão Recomeça Ela é bonita É bonita demais Não, o autor do seguro O futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Para o Marcão Marco Daibu Marcos Homem da casa da caixa de marcha Eu digo que ela não acredita Cadê Bebel? Cadê Bebel? Maria Isabel Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Lúcia Bá Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu digo que ela não acredita Dia 9 de julho Rodrigo Leal Lá em Lúcia Bá Na Cidade da Esperança E dia 6 Valor de Moral Que é de Rodilson Pachão Alguém Início do evento Que vai começar É de Rodilson Pachão Lá em Lúcia Bá Lúcia Bá É forte Da boca do povo Rasga Chama Vai 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 Dá Avenida Nome Sabor do Sertão Rasga Bora Léo Me manda embora E eu fico pensado Se for Rosinha Isso me maltrata Tô me desesperando Você me mata E o nome está ligando Você joga Já estou fazendo os planos Tudo Tô tendendo Estou se realizando Eu só queria dizer Que eu vou e não vou mais voltar Me manda embora Me manda embora E eu fico pensado Esse tipo de conversa Quero em uma grana Mas quando o passar do tempo vou me acostumar Marela show a máscara Máscara e esbarca no Brasil Recebe que a vida é muito boa Para se viver Existe todas as pessoas Vem ao que você Com vontade O desejo De poder E eu fico pensado Rasga A cunha Vai 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 E amiga Adriana e família Meu cantor Valclás Fernandes Valeu Valclás Eu Chama 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 na boca Chama Vai Rasga Para Leonardo Almeida Bateria Outra Léo Alta Elétrica Valeu Léo Alta Elétrica Léo Alta Elétrica Ao vivo Vamos, meu amor Lica, boys Amanhece na lã da cabina Amanhece no meu coração Rasga Tanta pé da cabina essa Janaina Stories Segue ela no Instagram Só no cara Minha solita Minha fome, amiga Aninha Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Só tem ele e eu aqui em Natal A cabeluna Pra iluminar Nosso caminho Olha o dedo, família Eu quero Eu quero Toda pelo amor É porta na boca Do mundo Como é bom Isso vai ver lá Pra continuar Pra tudo e guerra A terra quer que o mundo corra Todo mundo corra Vem rasgando bola Vem explodindo bala Revirando estrela Revirando carro E assim a minha natureza E assim a minha natureza Não aguenta mais E assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor No paraíso No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso Correr atrás Do teu amor No paraíso Viver contigo Viver contigo No mundo Aqui nos animais Mas fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso Natural A grande Correr atrás Do teu amor No paraíso Viver contigo Valeu seu Ronaldo Valeu seu Ronaldo Valeu seu Ronaldo Nilson do Ferro Sugatão 101 Patrocinador oficial Delido Nilson Bajão Moral de Parnamirim Música 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 Para onde você Família Então você Não deixe de querer Não deixe de querer Tem que gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver tão triste assim Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer 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 Se lembra Não deixe de querer Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Minha amiga Janaína Store, segue ela lá no Instagram Moral, roupa masculina e feminina, é isso? Janaína Store Me ver tão triste assim Me leve na cabeça Quando que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Você escuta No raio, no raio de regressão Se lembra, coração Se lembra, coração Se lembra, coração Eita, recordação Eu vejo numa bela, uma claridade Uma certa luz muito especial Para andar sozinho pela mata dentro Sem temperamento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra Não tem a força pra se levantar Eu sou animal, sou menino, bicho Eu já vi três, eu já fui pagar mais Será normal Será normal Me ver assim Como animal Irracional Não tenho culpa E ser assim E ser assim Menino, bicho A gosto do mar Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz Para andar sozinho pela mata dentro Sem temperamento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra Não tem a força pra se levantar Não tem a força pra se levantar Eu sou animal Sou menino, bicho Eu já vi três, eu já fui pagar mais Fazer amor com a vaca magra Não tem a força pra se levantar Oh animal Eu já vi três, eu sempre já fui pagar mais Será normal Será normal Me ver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho A gosto do mar Graças Galera da Seasa Todos os trabalhadores da Seasa Um abraço Ai, chama, chama, chama Rasca Oh Repórter 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 do povo Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não sei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sem braçinha Vai, cara, vai embora Por favor Eu preciso só saber Meu grande amor Viva, cara, vai embora Viva pra mim Aonde está Galera que faz Arrasca, vai embora Arrasca, vai embora Arrasca, vai embora Quando a canção Dessa tristeza, vai embora Dessa tristeza, vai embora Dessa tristeza, vai embora Retroviso 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 Chegou sem entender, não aceita e não crê Que de fato nunca mais, olha pra mim nem morra Que o mundo acaba, vou partir Se eu preocupo, vem, vou te impedir Chega de amor, viu, não tem de tudo Essa é a moral, viu Que o mundo acaba, vou partir Se eu preocupo, vem, vou te impedir Você só me deu de ilusão Agora te dou a solidão Bora churrasqueiro Tá com a coluna doendo, fela da mãe Começou agora Valeu Marcos, tá aí tudo Futepeca de caixa chum Davi Marcos, cune da casa da caixa de marcha na Avenida Dom Uma homenagem que ele mandou seu paixão ao rei do brega É de mal do Rossi Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E o cartaz está aumentando, bicho Você é linda, por favor Guarde a todo esse amor, bicho Não, rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas solução Vai, chama Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Em plena rua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto Da danada, da danada Vai trair o marido Janaina Storny Danadinha Dua roça Chama, chama, chama Chama com ele Olha o seu paixão Vai assinar o rei trabalhando Marco Daibu Na quarentena Abração, Marco Toda vez que o seu namorado Sai No moral da gene Outro rapaz Cheia seu papo Olha, todo mundo Tá comentando Seu cartaz Tá aumentando Moça linda, por favor Guarde a todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Vai gostar Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Ouça o mandatral Não levanta O Dizem para acabar E o seu coração É o Bruno Capacete Olá, mas Outro Capacete Que lá vai pedrado Ele manda o seu beijão Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em freio na lua de mel Vai trair o marido Em freio na lua de mel Vai trair o marido Em freio na lua de mel Obrigado, gente Eu gostaria de chamar uma pessoa Muito especial pra cantar comigo aqui Eu gostaria que vocês saudassem Uma salva de palmas pra essa pessoa Fantástica Que eu gosto de mais nela Morena do Forró Morena, você sabe que você mora No meu coração, Morena Você tem a humildade Você tem a humildade fora do normal Que Deus te concede sempre assim Essa pessoa maravilhosa Contagiante no palco Agradável pra todos nós Morena do Forró Puxa aí, Carlinhos Pra mim que não tá aquela Que eu gosto dela Melhor a gente terminar Enquanto está assim Eu não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Então me pude se joga três Quando você fica comigo Me deixa de ver Agora chegou o momento De me decidir Quero dividir seu amor Quero você só pra mim Enquanto eu vou ser Morena Eu sinto toda a felicidade Quero que você Seja feliz Vocês vai Ou não quero mais Ou não quero mais Serta toda a vida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Ou não quero mais Outra vida Ou não quero mais Seu tempo é motivo de partida Acho que não sou eu, o grande amor Eu sou com a vida Com vocês, bebida morena do fã A máscara de báscoa no Brasil Solta a voz Melhor eu sentir ternida Enquanto isso é assim Não quero que fique seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse chão do atrevo Ou você fica com mim Ou me deixa no meio Agora chegou o momento De me decidir Eu vou decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a voz é de banho Eu desejo toda felicidade Eu quero que você seja feliz Não, não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Não, não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não, não Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Acho que não sou eu É de banho O grande amor A sua vida É de banho É de banho Mas aí eu tô todo assim Vai, vale, né? Tu quer que eu cante essa onda? Diga Eu e tudo E eu Tem amores Tem amores A vida Que não são pra vida Neste caso Eu e você Somos a nova vida Tem começo Que o frio Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega chamando Pelo nome Que chamou de amor E a boca Que valente É um rala Que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não ficou Apesar De não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que Sair da sua vida Seja um livramento Apesar De não valer o amor Que eu compreendo Mesmo que Você ligue o Foda-se Se segue Sendo A maior Saudade De todos O tempo A maior A maior Saudade De todos Os tempos É razão Mais fácil Jamba de Mãe de Paixão Tem amor E essa vida Que não sobra A vida E esse Cade Eu e você Somos a Palma Viva E o mesmo Que o fim Me passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega Chamando Quem já Mão De amor E a boca Que falou Te amo Fala Que acabou E o nosso Pra sempre Morena Pra sempre Não ficou Solta a voz Minha morena Apesar De não te comover Com o meu sofrimento Cadê a turma De três Marinha Daí 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 Apesar De não Valer o álcool Que eu tô Vou te encarrando Tudo como sempre Mesmo aqui Você ligue o Porta-se Você segue sendo Diga assim A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Por isso Não diga De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Pra terminar assim Bem bonito assim A maior saudade De todos os tempos Quem gostou Foi barulho Gente agradece aí Menino O negócio é só Descendo Mas só de novo Agradecendo aí O pessoal Viva meus paixão Apesar de cansados A gente parou Peixes pesadinhos Ouviu parar Ele tá no carro Viu Ele tá sumindo Ele não tá Não é porque ele Queria descer Mas ele já desceu Já foi pro carro A gente tá cansado Desde de manhã A gente tá em Veracruz Mas a gente Tu podia deixar De passar por aqui Né No Sabor do Sertão E prestejar As calas A gente não Não pôde ver O show de Valcleste Mas Peguei um É devando os paixões Ainda no palco Agradeço a você Pelo carinho Viu E o pessoal Também de Peixe Morena Tá aí presente Também A galerinha Viu Viu Devanilson E a você Eu desejo O melhor Sempre 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 Você é um cara Humilde Uma pessoa Muito boa De coração Uma pessoa Maravilhosa Coração Mil Você e eu Somos chão de bola Valeu pessoal Fica agora Que é de manipulação Morena Eu que agradeço Pelo carinho imenso Que você tem por mim E essas pessoas Maravilhosas aqui Eu gosto muito de você Sabe por que você É contagiante É uma pessoa Que chega Faz amizade Com todo mundo Isso é muito importante A humildade Acima de tudo Né Quem somos nós Sem vocês Obrigado pelo carinho De cada um de vocês Obrigado de coração Tamo junto Uma salve de palmas Pra Morena Valeu Obrigado Morena Obrigado Rasga Para Grauber Panda Ainda hoje tem o Fujiteiro Forró Qual é o geniústa preferida Galera massa Dos barreiros Grauber Panda Por um capacete E eu E eu Estava fora de mim Tanto que fez você É seu delegado Mas como vou deixar Me ligar real Se eu te amo 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 Onde você anda Nessa hora Eu juro que pago Pra saber Meu Deus Eu mantenho Meu amor Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você São duas vezes Não consigo Compreender Por que me faltam Palavras Pra dizer Eu sempre tive um segredo Pra contar Mas coragem Nunca tive de falar Esse medo Cala a voz O coração O silêncio Me deixa na solidão Nunca quis vingar Nessa situação E com medo E com essa indecisão Toda dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu vou gostar O que estou Descobrir Eu tento Mas não consigo Disfarçar Mas me tem um segredo Pra contar Não dá pra segurar Eu tinha vontade Difícil de esconder Tá na cara Verdade Dá pra ver Não consigo Controlar Meu sentimento Meu coração Não tem culpa De por ti Se apaixonar Eu te amo E nunca vou Te enganar Ao te ver Eu juro Que não desisti Amigo Alciel Da Máxima do Descruidora Valeu Rodolfo O Teco do Armadinho André Pra recordar Não vou viver Sem ter Você Cabe de mar Forte Chore Sofri E só o amor me faz Só o amor me faz Confrer tanto assim Tem que na de mim Não vai Não vai Não vai O amor Assim Jamais É fim Nos faz Sofrer Chora Chama Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim O amor me faz Feito na de mim E só o amor me faz É o nome, pois Tô fretando assim Tem pena de mim Aumenta as baterias Não vai Não vai Não vai Tietê de paixão Quero que vocês querem seguir comigo aqui, ó Hoje eu chorei no quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito seu nome Tento desforçar Mas não sei como Curtir Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Altamente A te procura Prometo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Você que não me Eu só penso em você Iê, 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 Iê Também, garçiel Capaz, ponte sem luidora Iê, 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 meu amor Obrigado pelo carinho de vocês Alô, Marcel Bom veneiro, Cidama Jato, Rio do Azul e Filipe Morão Os estourados, Jorri e Filéão, Rio do Azul Quando você assume assim Queria não pensar que vá Prefiro encarar que seja o fim Prefiro Obrigado pela sua presença Da Márcia, Moutrista, Coidora Esse é o Morão Nacional Oeste de Natal Queria que não fosse como era O grande patrocinador da Diva Nússio Baixão Não deixasse tudo isso de verdade O Ciel, Moral Só nos falamos quando você quer Pouco de saudade Faz-nos melhorar Preciso te olhar nos olhos Sem chorar de adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso te olhar nos olhos Senti verdade no que você diz e faz Me leva a ser O Ciel, Moral Preciso te olhar nos olhos Vai, Valclésio, vai Senti verdade no que você diz e faz Senti verdade no que você diz e faz Me leva ao Ciel, Moral Me leva ao Ciel, Moral Me leva ao Ciel, Moral Obrigado gente Que honra, que honra estar aqui ao lado Dessas pessoas tão maravilhosas Obrigado de coração Amanhã a gente vai passar a agenda Deixa a gente vender nosso peixe Vamos vender nosso peixe aqui A mais tarde A gente estará lá nas quintas Da São Geraldo Lá na Luz Recepções Antiga Sherlock A gente e nosso parceiro O Cleber Cassiano Nas quintas A partir das 17 horas Tá bom? E também vem aí Edivanilson Paixão No Arraiá Da Ruela Eita porra Esse Arraiá vai Olha o nome do Arraiá Arraiá da Ruela No quilômetro 6 Apoio total Também Prefeitura do Natal E nosso vereador Luciano Nascimento Conectado com o Natal E também Meu amigo Cassiano Lá do Conselho Centro Cultural Com o Pastor Tá bom? Edivanilson Paixão E Nailson Santos Do Acordeon E também dia 25 Edivanilson Paixão Carlinhos Teclas Tem mais aqui Tem mais aqui É o São João Lá do Bairro das Quintas O melhor São João Vai ser no Bairro das Quintas Aqui quem é tanto Cléano? Aqui tem um nome Meio enrolado Tem três atrações E quatro aqui, né? Apoio Meu amigo Nosso amigo Massílio Ribeiro Ao vivo E também vem aí O aniversário Do nosso amigo Paulo Humber Que vai ser dia 23 Edivanilson Paixão E Grupo Show Adrenalina Grupo Show Adrenalina Dia 25 Aqui no Sabor do Sertão Peso pesado E chicotada Pra vocês aqui No Bairro Restaurante Sabor do Sertão Tá bom? E lembrando que Terça-feira Estarei Depois de longas datas Olha lá No Espetil do Galego Na Praça do Mejoqueiro Em frente à Praça do Mejoqueiro Onde está o meu povão É nó Vamos botar essas mulheres pra dançar E cantar com a gente Vai Solta aquela Essa é a música Que as mulheres Simulando com os homens Essa música aqui As mulheres Acaba com nós Acaba com nós Com conta de uma ligação Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o gordo dela No ronete Eu fui abrir o gordo dela Mais colhambação Pulsão Mais colhambação Eita porra Prostituto Lava Puro Varinada Tinha vitória Em sancionada Eu não sabia Seu que a rua Eu encanto Aquela santa Só amada Pois é, gente O quê? Piquelada Não passa Não podia acordar Tá na cama pelada A noite que é parada Esperando Pra se agarrava Piquelada Não passa Não podia acordar Tá na cama pelada A noite que é parada Esperando Pra se agarrava Não dorme não Que eu tô chegando Tapa 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 T Pra quem, pra quem, pra quem Eu fui abrir Canta, mulheres, canta, mulheres Solta a voz, mulheres, solta a voz, mulheres Esculpa a voz, vai É isso, mulheres, por amor de Deus É isso, mulheres, por amor de Deus Os homens são fiéis E que larga um passo, não te acordar Não tem uma pelota A noite é varada Bora, tô ligado E que larga um passo, não te acordar Não tem uma pelota A noite é varada Esperando pra se pegar na rapa Não dorme não, tô tão chegando Tapa, 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 tapa Mate, tando em guerra Vai, 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 tando em guerra Olha, Riachão! Rapa, Riachão, paraíba! Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Valeu, Tune Guerra, racha e esposa É viva, Liusson Lachão Carlinhos Teclas, cedo rock na guitarra Zé no percurso Não dorme não, tô chegando Tá gostando, faz barulho aí, gente Aílson Barras, japonês Me diz onde cê tá que eu vou ali te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Boa gente é sempre assim, lindo pra você Você é legal, aí eu sou barraca, deixa você esconder O ponte da zona norte O que você sabe, eu tô querendo é lembrar A tua sentada no meu palco É seguir subindo, depois tu me alopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Será que bateu? Eu sei que tu gosta Vai no galopa, quem sabe vai no galopa, vai Valeu, Janaína Oi bebê, em visão de sentar que eu vou lá e te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim, lindo pra você Direto roda, vem direto pra mim Do que você sabe, eu tô querendo é lembrar A tua sentada no meu palco É seguir subindo, depois tu me alopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo é lembrar A tua sentada É seguir subindo, depois tu me alopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Olha o leão Vai no galopa, galopa, vai Meu amigo César Arcionado, homem forte do Arcionado Vai Pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me enganar Deu chá de cama Não é que nunca, é o Gatinho, não é? Conhece? O que o mundo falou Pra você apaixonar, mas o meu coração chorou Aqui ela tem a fama É viva, boa, mas é boa de fai A roncha Banjo Rico Olha minha amiga Viana Alguém da bateria Moral Não é que nunca, é o Gatinho, não é? Se se apaixonar, sempre vai Pra sofrer Eu tô fazendo roma Todo mundo falou Pra você apaixonar, mas o meu coração chorou É viva, boa, boa Aqui ela tem a fama É viva, boa, mas é boa de fai Vai se sentindo lá no meu amigo Se sentindo medo Se se apaixonar, sempre vai Valeu papi Macilene Um abraço Se sentindo medo Se se apaixonar, sempre vai Não é? Ei, moleque, só Valeu, meu velho, só Se sentindo medo Se se apaixonar, sempre vai Mas o meu coração chorou Certo, 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 certo Se se apaixonar, sempre vai Para a pergada Transcrição e Legendas Pedro Negri E ela é essa, meu irmão! Quem gosta da pão é putariazinha, mas ela vai de pão. Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo nada. Porque é casamento e eu quero da chorrada, a da contra certinha, mas eu gosto é da zerada. Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo nada. Porque é casamento e eu quero da chorrada, a da contra certinha, mas eu gosto é da zerada. Vai, cadê as mulheres, as jantarinas aí? Dança! Me ensinem aí, mulher, me ensinem aí na seleção. Eu sou sério, eu sou do Zé de Roque. A comiança, vaia, chama. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo nada. Do que é casamento e eu quero da chorrada, a da contra certinha, mas eu gosto é da zerada. Tá de palhaçada, eu sou da putaria, eu não tô valendo nada. Do que é casamento e eu quero da chorrada, a da contra certinha, mas eu gosto é da zerada. Vai, se você for da cidade, você vai de pão. Valeu, Riane, valeu, Dessinho Tá bonita, hein, minha patroa, Riane Valeu, Dessinho, caralho, obrigado Tchau, Irma, Tchau, Irma Já vi a escola, cachinha do saber Matando o conhecimento, como a viva do seu bachão Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta de putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal achuchumada Tem mulher que quer amor Mas a gente ainda não só quer cachorrão Será que a gente não vale nada Essa, tá, 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 tá Bota, 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 bota A mão cadinha, boca, bota, bota Bota, 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 bota A boca, bota, bota, bota Eu me apaixonei pela mulher séria E gostar de putaria E gostar do que não presta A sociedade Tá tão acostumado É o homem que é amor Mas a mulher só quer cachorra Rodrigo! Chama! 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 Rasgando! Diretamente do salão do sertão Eliminoso Machão Carlinhos Tecla Sendo rock na guitarra Sendo a percussão Carlinhos Tecla Vai, 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 vai Bota, vai, bota Vai descendo, vai trabalhando Eliminoso Machão Carlinhos Tecla Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eita, primo! Nildo tem de tudo Tem de tudo, tem Nildo tem de tudo Meu amigo Nildesign Meu coração se apaixone Nildesign E por alguém que soube Esse é a moral Cláudio Alça Elétrica Um abraço Valeu! Só queria uma poluição Forta moção Que eu vou nociar Azul da picada Com seu remolado Que amor de sapato Deu chão de cama Meitado Vai! Asgãs Toma, toma Vá, 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 vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, vá Toma, vá, vá Toma, vá, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, vá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Rasgãs Obrigado pela presença De cada um de vocês A essa noite maravilhosa Estourou, papai Lá me salvando o cegão Ah, meu coração se apaixonou Que por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria uma poluição Forta moção Que eu vou nociar Na sua picada No seu remolado Que amor de sapato Valeu, Igor, Inglês Moral Moral Onde é Sarni? Onde está o chão de pé Toma, toma Isso é o chão de pé Toma, toma Vai, toma Toma, toma Vai, toma Letravo Alô, meu coração Fala Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma E você Toma, toma 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 Valeu, Léo Lava Jato Comerência Rico e Pidroso Daqui a pouquinho a gente tá chegando Nosso período final Mas foi top de verdade Festa boa Canaíne Stories A todo o amor